A CIDADE NO BRASIL 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 NÖ Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL como se estivessem lutando para dar seu último suspiro. Ela me abraçou o mais forte que pôde e chorou. As lágrimas atingiram minha camisa como balas. Disseram que íamos ser despejados. Ela ficou se desculpando comigo. Eu pensei, não tenho mais casa. Eu devia ter pedido alguma coisa menos cara no Natal. Na manhã do despejo, uma batida forte na porta me acordou. O xerife estava ali para fazer seu trabalho. Eu olhei para o céu esperando que alguma coisa acontecesse. Minha mãe não tem família com o que contar. Nenhum dinheiro entrando. Por que me importar em ir para a escola e tirar boas notas se sou sem teto? O ônibus para em frente à escola. E eu tenho vontade de vomitar. Estou usando as roupas do ano passado. Os mesmos tênis velhos e o mesmo penteado. Eu fiquei achando que iriam rir de mim. Em vez disso, alguns amigos da minha turma do ano passado... vieram falar comigo. Aí eu percebo que a senhora Gruwell... minha professora de inglês maluca do ano passado... é a única pessoa que me fez ter esperanças. Falando com os meus amigos sobre as aulas do ano passado e os passeios... comecei a me sentir melhor. Eu recebo meu horário e a primeira professora é a senhora Gruwell, na 203. Eu entro na sala e sinto... como se todos os problemas da vida não fossem tão importantes. Estou em casa. É, está sim. Eu entro no tempo e me esqueça de estar com a cidade. Eu entro no centro. Estou em casa... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL